A Honda CL500 é um verdadeiro paradigma da facilidade de condução e da diversão que pode proporcionar tanto a quem tem menos experiência, aos portadores da carta A2, como aos motociclistas de longa data que querem um veículo fácil para andar em cidade, permite fazer algumas escapadinhas, até alguns caminhos de terra ir até à praia de forma bastante simples e fácil. O ponto de partida foi a Cruiser 500 a partir daí foram feitas muitas diferenças e o produto final é substancialmente diferente da Rebel 500 Comecemos pelo chassi. Toda a parte frontal é exatamente igual, o subchassi traseiro é diferente é mais resistente, mais comprido, a pensar na utilização A2 e também na possibilidade de montagem de vários opcionais nomeadamente do top case ou simplesmente de uma grade para transporte de objetos Diferenças também na suspensão. Uma suspensão que é mais confortável do que eficaz Os dois amortecedores de 145mm de curso possuem 5 possibilidades de regulação e a verdade é que no setup de origem ela moleja um pouco Aumentamos um clique, ficou na segunda das 5 posições e o comportamento melhorou bastante sem que se note muito a perda em termos de conforto. Na dianteira a precisão é muito elevada não só pela suspensão, são duas forquilhas de 41mm de diâmetro e 150mm de curso com estes foles bem à época, bem enquadrados na década de 70 e uma suspensão que é segurada por duas mesas de direção bastante fortes que permitem um bom feedback da estrada Mas a grande diferença em termos ciclísticos vai naturalmente para as rodas À frente uma roda de 19 polegadas, atrás 17 Em termos práticos isto permite um maior à vontade nas ruas mais esburacadas ou até em caminhos de terra sem que haja uma perda significativa em termos de maniabilidade O motor é extremamente fácil de colocar em curva e permite ritmos bastante vivos sem que haja qualquer susto. Até porque, se as coisas complicarem existe um disco dianteiro de um generoso IEPS, a 310mm, que oferece uma travagem bastante potente e, não menos importante, extremamente suave de utilizar, com um excelente feeling permite aconchegar o travão dianteiro em curva sempre que o traseiro, que por sinal trabalha muito bem não seja suficiente para nos ajudar a colocar a moto Uma posição de condução bastante intuitiva um guiador largo que permite uma boa alavancagem que facilita imenso todo o tricotar em estradas de montanha e também no meio dos carros Uma posição simplificada mais alta, naturalmente, que a Rebel quer por força das rodas, quer também pelas alterações no chassi e os pois-a-pés, neste caso cobertos com borracha Existe também um opcional, uns pois-a-pés tipo Rally mais largos e sem essa proteção para uma melhor aderência das botas em todo terreno mas uma posição que é ligeiramente recuada os pés ligeiramente recuados o que pode causar algum incómodo aos mais altos mas, para esses, também existe um banco ligeiramente mais alto na lista de opcionais que permite ter uma posição que vá de encontro a todos os motociclistas Quanto ao motor é o mesmo dois cilindros paralelo conhecido das CB500 e CBR500 também da CB500X e naturalmente da Rebel 500 Alterações a nível de admissão a nível também da injeção eletrónica e de todo o mapeamento que permite entregar a potência desde baixas rotações e produzir um som de escape também muito interessante Um escape de saída alta, como uma boa scrambler que não aquece, tem uma dupla cobertura que sempre poupa as pernas da pendura quando assim for o caso Pendura que vai ter um ligeiro problema se for demasiado alta uma vez que a altura dos pés a pés vai fazer com que os joelhos vão andar ao nível do peito do condutor É verdade que tem uma suspensão mais confortável do que propriamente eficaz e todo o conjunto nos faz lembrar as trail ou as scrambler das décadas de 60 e 70 Para aqueles mais antigos que começaram a andar de moto ainda no século passado uma coisa é certa Se tiverem oportunidade, deem uma volta nesta Honda CL500 e comparem com algumas das trails da década de 70 e inícios de 80 Verão que os sorrisos surgem de forma natural com um motor que responde muito bem desde baixas tem uma sexta velocidade que permite fazer tiradas mais longas sem massacrar o motor e sem sentir qualquer vibração sempre a velocidades contidas até porque sem proteção aerodinâmica esta moto não é feita para grandes velocidades Tem naturalmente alguns pontos que merecem destaque é o caso das borrachas do depósito que protegem os joelhos no entanto, em algumas posições de condução serão um bocadinho mais incómodos neste espaço Quanto aos retrovisores, também uma nota oferecem uma visão algo limitada por força de um espelho plano e não asférico, como seria de esperar Quanto ao painel de instrumentos extremamente simples oferece boa visibilidade mas cuidado porque se o sol bater por trás poderão não conseguir ver Além de todos estes trunfos a Honda CL500 tem outra coisa extremamente importante O preço, 6.850 euros em qualquer uma das quatro cores disponíveis desde este vistoso cor-de-laranja até um azul elétrico bastante interessante e que recupera cores da Honda do século passado também, para os mais discretos um preto fosco e um verde militar que oferece um efeito bastante interessante Uma coisa é certa se querem uma moto fácil de conduzir económica e bastante confortável é uma boa opção a Honda CL500 Obrigado! 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 Obrigado!